O Corinthians tem se aproveitado, tem feito o dever de casa, tem conseguido o vitório fora de casa, tem 35 pontos, mas daqui a pouco o Corinthians vai despencar. Ele vai despencar, não tem uma equipe que comece tão bem assim o campeonato e termine bem. E até porque são 10 pontos, são 3 jogos, nem acabou o primeiro turno ainda. O Corinthians vai despencar na tabela, anote o que eu estou falando hoje para vocês, ele vai despencar. E o pessoal que está chegando aí pode ter certeza que vai chegar no segundo turno, vai ser um campeonato totalmente diferente.